O ser humano é eternamente busca. Está em todas as etapas da sua vida acumulando informações, conhecimento, aprendendo e aplicando experiências. O cérebro humano é responsável pelo pensamento, percepção e pelo que se chama de emoção, assim como pelas funções sensório-motoras autônomas. Sua rede, extremamente complexa, formada por cerca de 100 bilhões de neurônios, tem a capacidade de reconhecer padrões e relacioná-los, usar e armazenar conhecimento através da experiência, além de interpretar observações. Mergulhando ainda mais, iremos até a estrutura individual dos neurônios. Os neurônios têm um papel essencial na determinação e no funcionamento do comportamento do corpo humano e da mente. A topologia e suas conexões e o comportamento conjunto dessa estrutura natural dão corpo à máquina mais perfeita formada pela natureza. Os neurônios são formados pelos dendritos, que são um conjunto de terminais de entrada, pelo corpo central e pelos axônios, que são longos terminais de saída. Eles se comunicam através de sinapses, regiões onde dois neurônios entram em contato e através da qual impulsos nervosos são transmitidos entre eles. Em média, cada neurônio forma entre mil e dez mil sinapses. Com cerca de 100 bilhões de neurônios, o total de sinapses é de mais de 100 trilhões, possibilitando a formação de redes muito complexas. O homem e sua história tentou insistentemente recriar esta fantástica e magnífica máquina. O resultado são as modernas redes neurais artificiais. Essas redes já vêm sendo utilizadas em diversos segmentos, como na marinha, para reconhecimento de padrões e alvos, em órgãos de meteorologia para previsão do tempo e até mesmo como auxílio ao investimento em bolsa de valores. O funcionamento dessas redes, sua forma de aquisição e armazenamento de conhecimento, é totalmente inspirado no cérebro humano. São sistemas de processamento paralelo e distribuído, composto por unidades de processamento simples que calculam determinadas funções matemáticas. Essas unidades são dispostas em camadas e interligadas por um grande número de conexões que armazenam o conhecimento e ponderam as entradas recebidas por uma unidade da rede. Esta forma de computação não-algorítmica, por não ser baseada em regras ou programas, se constitui em uma alternativa à computação algorítmica tradicional. Eis o neurônio artificial. A propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de aprender, com isso melhorar seu desempenho. O aprendizado nas redes neurais tipicamente se dá através de um processo interativo de ajuste de suas conexões. Durante este processo, são apresentados exemplos de entradas e saídas desejadas. E as conexões da rede vão sendo alteradas de forma a minimizar o erro cometido. Assim, as conexões irão armazenar o conhecimento necessário para resolver um problema específico. O aprendizado termina quando a rede neural atinge uma solução generalizada para um determinado problema. A tecnologia está disponível a todos. O que diferencia um dos outros, o que torna uns melhores que os outros, é a forma como se utiliza esta tecnologia. A Visanet está investindo em uma tecnologia avançada de segurança, lançando um sistema neural unificado, que significa oferecer para os emissores Visa uma nova e pioneira ferramenta para a gestão de riscos. O sistema, desenvolvido em conjunto com o Instituto de Engenharia del Conocimento da Universidade de Madrid, foi alimentado através de aprendizado supervisionado, com mais de 890 milhões de transações boas e ruins, efetuadas com o cartão Visa no Brasil nos últimos três anos. Todos ganharão com a instalação do sistema e, consequentemente, a diminuição das fraudes e dos custos operacionais. Bancos, estabelecimentos comerciais e portadores de cartões Visa. O sistema neural da Visanet, o Lynx, auxiliará no processo de gestão de risco, monitorando todas as transações de cartões de crédito ou débito Visa realizadas no Brasil. Não existe nada similar mundialmente, onde 100% das transações de um país possam ser monitoradas por um único sistema, acessível a todas as administradoras locais, com garantia do sigilo das informações de cada uma delas. Este é o Lynx. Este é o Lynx. Este é o Lynx. Um passo a mais da tecnologia buscando sua perfeição. Sejam bem-vindos ao futuro, hoje. Lynx. Felim inteligente, despicaz, conhecido por sua visão apurada. Povos antigos acreditavam que o Lynx poderia enxergar através das paredes. Lynx. Olhos de Lynx. Lynx. Gênero da cadeia animal. Onde se encontra o Lynx. Lynx. Semelhança sonora com Lynx, que significa ligação. Lynx. Sistema inteligente totalmente interligado com parceiros Visa.net. A evolução chegou. Está disponível.